Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo da resenha dessa fralda aqui, Pompom Colo de Mãe. Gente, eu tô apaixonada por essa fralda, mas eu vou falando pra vocês em decorrer do vídeo. É tamanho M, né? Porque ela é muito pequena em relação às outras fraldas. Ela vai de 4 a 10 quilos. Pacote jumbo, 24 fraldas descartáveis, Pompom Colo de Mãe. Aqui diz que até 14 horas de absorção. Cobertura macia e respirável. Primeira com tecnologia anti-odor. Abas elásticas. Os meninos tá aqui, viu, gente? Ignora. Ó. O Breno e o Enriã. Então, se vocês veem barulho, vocês já sabem. Abas elásticas, né? E camada super absorvente, barreiras anti-vazamento, flocos de super gel, estampas diversas, cobertura macia e respirável, fita agarradinha flex. Então, gente, o pacotinho dela é esse. Ela promete 14 horas de absorção. E a fralda é essa aqui, ó. Ó. Ela é assim. Ela é um pouco grossinha. Atrás ela é assim. O designer é maravilhoso. Ela é muito linda. Aí, abrindo, ó. O gel dela vem até em cima na frente. Ó. Ó. O tamanho do gel vem daqui na frente até aqui atrás, ó. Aí, as abas dela vem assim, ó. Coladinha aqui. Mas é de velcro, gente. Ó. Ai, não tô conseguindo abrir. Deixa eu segurar aqui. Ó. É de velcro. Aqui é TNT. E aqui é o velcro, ó. Ela não estica aqui, viu? Não estica, não. E as barreiras... Ó. Tô segurando com o pé. A barreira é bem grossa, ó. Bem grossa. E bem resistente. O elástico aqui também é bem bom. Eu gostei muito dela, ó. Ela é assim. E, como sempre, gente, nas resinhas das fraldas que eu faço, eu deixo uma cheia de xixi pra mostrar pra vocês. Ó. Essa fralda, eu acabei de tirar do Rian. Ela tá super pesada. Ele passou a noite toda com ela. Eu coloquei ela. Era umas 6 horas da noite, 6 e meia. E agora são 7 e 20, ó. Tá cheinha, gente. E tá aqui, ó. Ela não fica aquele saco. Ó. Vocês veem que tá até amarelinha de xixi, ó. Não transfere de jeito nenhum. Ó. Não transfere. E tá aqui, ó. Pesadinha. Cheinha. Ó. Aqui, nessa aqui que o Rian usou, dá pra mostrar melhor pra vocês. As... Ó. Ainda tem super cola, ó. E ele já usou. As abas são assim, ó. Aí você fecha assim. Aqui, ó. É a fitinha dela de colocar as abas. Tá escrito pompom. Ó. E as abas são super antiaderentes. Super. Ó. Ó. Olha como o velcro gruda, gente. Essa fralda já tá usada. E o velcro continua grudando, ó. Não fica um sacão. O gel não quebra. Não transfere gel, ó. O gel tá aí inteirinho, ó. Tô amassando ela. E o gel continua inteirinho. Então, gente. Eu amei essa fralda. Tá aprovadíssima por mim. Uma das melhores fraldas que eu já usei até hoje. Se vocês quiserem que eu teste alguma fralda, claro, que tem aqui na minha cidade, que aqui são poucas as opções, eu testo, tá? Mas, pelo amor de Deus, gente, me pede pra testar aquela Pampers Premium Care, não, tá? Que eu não tenho, eu não tenho cacife pra isso, não. Mas, qualquer outra fralda que vocês quiserem que eu teste, que eu encontrar aqui na minha cidade, eu testo pra vocês, tá? Então, é isso. Essa foi a resenha da fralda Pompom Colo de Mãe. Tá super aprovadinha. De zero a dez, eu dou vinte pra ela, porque é excelente. Principalmente pra dormir, gente. De dia eu nem gasto uma fralda dessa, que faz até dor. Pra dormir, nossa. E o Rian já dorme a noite toda. Então, ele começa a dormir umas seis e meia, sete horas, vai acordar só seis e meia, sete horas do outro dia. Então, se fosse pra deixar mais de doze horas, quatorze horas, ela cumpre o que ela diz, tá? Eu acho que até umas quinze horas ela aguenta, assim. E o Rian faz bastante xixi, que tá fazendo frio aqui, ó. Ele faz bastante xixi, tá pesadíssima. E ela tá super aprovadíssima, tá? E aqui tá o Rian e o Breno. Fala oi, Breno. Oi. Tudo bem? Tudo bem? E o Rianzinho? O Rianzinho já tá todo gorfado. Fala bom dia, Rian. Olha lá, morrendo de rir. Bom dia. Bom dia, Rianzinho. Bom dia, meu amor. Rian. Bom dia. Bom dia. Bom dia, menino. Bom dia. Então, eu termino essa resenha com esse sorriso lindo, gente. Com certeza, aí, ó. O usuário maior aprovou também a fraldinha, né, Rian? Super beijo. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo aí. Compartilhem. Se inscrevam no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Beijão. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.